Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E o negócio é o seguinte, galera trazendo aqui mais algumas notícias E vamos com a primeira notícia de hoje, é de Fortnite, foi anunciado ontem É, mais um crossover de Fortnite Bom, Fortnite tá fazendo vários crossovers, o último foi com o filme John Wick, o lançamento Eles botaram o personagem, a skin do John Wick lá pra funcionar no Fortnite A galera podia pegar, eu até peguei também, consegui juntar uns V-Bucks aqui e peguei a skin de John Wick É muito maneiro a skin realmente Fazendo um crossover com o filme, o lançamento, etc, etc Dessa vez tem mais um crossover agora aí, vindo pela Epic com os tênis da Nike Air Jordans para o game É o seguinte, vou explicar aqui, vou ler pra vocês aqui a matéria Anunciado pela Epic Games, Fortnite vs. Jefferson está disponível Traz o Downtown Drop LTM, by Jordan Nesse modo, os jogadores caem na cidade e coletam moedas para conseguir ganhar itens como o skate e o basquete como temas É possível realizar desafios e ganhar Backboards, Back Billing, que são os skates que ficam nas costas dos personagens O crossover também tem o Hang Time Bundle, em que os jogadores podem conseguir os itens Green Outfit, Clown Outfit e um pacote de desafios únicos E aí sim, poder ganhar os belos Air Jordans Vou deixar aqui o trailer desse novo crossover de Fortnite Eu já joguei inclusive, bem maneiro, já completei as missões do dia de ontem É porque é por hora né, a cada 24 horas ele vai liberando Então eu já completei algumas missões e hoje vou completar mais algumas também É meio tumultuado, meio complicado, mas dá pra fazer Próxima notícia, vamos lá Como já devia se esperar, o Whatsapp agora trará propagandas É isso mesmo galera, terá propagandas no Whatsapp É um serviço gratuito no mundo todo, não deve ser muito fácil manter os servidores Mas vou explicar como é que vai ser o sistema Foi lançado o sugar data dessa matéria aqui A matéria dessa matéria aqui é do dia de ontem, dia 22 de maio de 2019 Então vamos lá, o negócio é o seguinte Novidades no Whatsapp, que a matéria fala né O mensageiro vai começar a exibir mensagens a partir de 2020 Não é lá de 2019 não, faltam só alguns meses Mas o lance vai ser o seguinte Ele vai trazer propagandas no status do Whatsapp Tipo, como acontece no Instagram, você vai vendo o status das pessoas E ali vai trazer, entre um status e o outro, vai trazer ali uma propaganda E uma das ideias deles é que a galera possa publicar anúncios no Facebook Com os links para o Whatsapp E aí o consumidor pode entrar em contato direto com a empresa Ou com a pessoa que está oferecendo o serviço É interessante, é interessante porque já faz parte da sua rede de contatos Ou seja, já confia naquele fornecedor ou já segue por algum motivo É, uma ideia bem interessante Não sei o quão invasivo isso vai ser Mas é o seguinte né Se você não paga pelo serviço, a empresa tem que ganhar alguma coisa O que a empresa ganha? Você Você é o maior produto Você é o produto mais valioso de qualquer empresa de tecnologia Por isso que ela te oferece serviço de graça Não é de graça Ela tem acesso aos seus dados Às suas pesquisas Às seus amigos Às seus posts Às tudo que você fala, etc Talvez até nesse momento aqui Quando eu estou com o outro computador aqui do meu lado A Google ou o Facebook pode estar ouvindo o que eu estou falando Pode tirar foto de mim aqui Deixa eu pausar pra foto Tem um computador aqui Não sei também Bom, o maior produto é o consumidor É o usuário E a partir dali eles conseguem trabalhar A partir dessas informações Eles trabalham de forma a linkar E trazer promoções pra vocês Você já reparou quando você faz uma pesquisa assim no Google? Você quer comprar alguma coisa Por exemplo Vai pra lá Quero comprar um Nintendo Switch E de repente começa a aparecer O seu Instagram aparece lá Nintendo Switch Ou jogos Já reparou isso? Então É o trabalho que eles fazem De poder te acompanhar E te seguir Através de cookies É uma série de fatores Tecnológicos Que possibilitam isso pra você Por isso que o serviço É de Graça Beleza? Bom, mas isso é a partir de 2020 Pra mim vai fazer muita diferença Eu não fico vendo stories do WhatsApp Nem do Instagram também Mas tem gente que é viciada Eu sei o que eu sei Bom, a próxima notícia Bom, vamos aqui trazer algumas notícias sobre a Sony Vamos falar um pouquinho sobre o PS5 Eu sei que você já sabe de muitas coisas que já estão rolando por aí na internet Muitas novidades Mas é o seguinte A Sony não estará na E3 agora Em 2019 Bom, o motivo real é real Real é que ninguém sabe ainda, né Mas parece que ela está deixando isso aí Mas ela vai revelar o porquê Ela não vai estar presente Porque é um vacilo dela Ela deveria estar presente Porque ela é muito grande no mundo dos jogos E Alguém vai tomar conta desse espaço Provavelmente a Microsoft, tá? Mas tem algumas novidades sobre o PS5 Porque é o seguinte Deve saber já Resolução máxima do PS5 será de 8K Áudio vai ser 3D Vai ter a retrocompatibilidade com o PS4 Isso é muito importante Porque tem jogos maravilhosos no PS4 Assim como tem jogos maravilhosos no PS3 Que deveria ter a retrocompatibilidade também Mas, por enquanto, não temos ainda Aí a Sony fez um evento Mostrando a velocidade de carregamento do PS5 Mostrou como é mais rápido 10x, 8x Mas, assim, hoje em dia com o SSD Adotando suas memórias e o clock na sua CPU Você consegue realmente fazer isso O meu computador aqui Ele reiniciava em 1 minuto e pouco 40 segundos Cara, eu acho que ele reinicia em 10 segundos agora Só porque eu botei SSD Botei 32GB de memória É, é absurda a diferença, né? Mas eles mostraram isso agora no PS5 Dizendo que a potência extraordinária do PS5 Um avanço absurdo em relação ao PS4 Mostrou, inclusive, o carregamento dos mapas do Spider-Man Já devem ter visto isso daí Mas eu não acho uma grande coisa assim, não É possível fazer isso mesmo sem mudar a geração Se pudesse aumentar a memória do PS4 E trocar ou botar um SSD Realmente já faria uma diferença absurda, tá? Uma novidade que ela trouxe ontem foi o seguinte São as três opções de você poder pegar os jogos, né? Para o PS5 Pode ser por Blu-ray Mídia física, né? Como era Por download Conforme a gente já faz hoje em dia Também armazenando os jogos no HD No disco rígido, né? Ou no SSD, no caso Não sei como é que vai ser Acho que vai poder também Vai ter suporte a SSD Ou então por stream É... Essa parte Streaming de jogos Eu não sei se isso daí Tá bom ainda não Eu não sei como é que tá esse negócio Não levo muita fé nisso ainda não Acho que deve ter um delay um pouco complexo Mas eles estão dizendo Que é possível Será? Será que vai ficar legal? Uma coisa, por exemplo Se você estiver jogando um... Last of Us Via streaming Talvez funcione Mas, tipo Se você jogar um Street Fighter via streaming Contra outro player Hoje em dia já é complicado ainda Se você está jogando um Street Fighter contra outro player Imagina Se você está jogando via streaming Não sei não Eu não confio muito nessas coisas não Mas eles falaram que Também será possível, tá? E aí? O que você achou das notícias de hoje? Gostou? Deixa seu like Se inscreva no canal Me siga no Twitter, Facebook Nas redes sociais Para novos vídeos Valeu galera Um abraço Ó, se inscreva no sininho também Aperta no sininho ali ó Não serve pra nada Mas aperta aí Falou? Valeu, um abraço Até o nosso vídeo Fui! 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 Fui!